Fala, galera! Tudo bem? Galera, pra quem não me conhece, eu sou o professor Marcelo Boaro, sou professor de Física. Eu gravo vídeo-aulas de todo o conteúdo da Física, do Ensino Médio e Prevestibular, tá bom? Resolução dos grandes vestibulares, dicas pro Enem, resolução do Enem, tudo mais, tudo mais, tudo mais. E eu gravo as aulas normais, tá bom? Nesse momento, tô gravando vídeo-aulas de... Eletromagnetismo! Eletromag, tá? Tô gravando as aulas de Eletromag. Estou na aula 2. Então, meu queridinho, primeira coisa, se você não assistiu a aula 1, coloquei um link ali em cima pra você dar a aula 1, deixo na descrição do vídeo também, tá? Todos os links que eu coloco aqui no vídeo, eu deixo na descrição do vídeo pra todo mundo ter acesso. Tá bom? Então, aula 1, joga lá. Essa aqui é a aula 2. Por quê? Na aula 1 eu discuto os conceitos iniciais de magnetismo, eu explico lá sobre domínios magnéticos, pra você entender a inseparabilidade dos polos, você não pode ter polo norte separado de polo sul, lembra? E eu expliquei isso tudo em detalhes lá. Como eu faço virar um ímã, tá? Como eu faço um pedaço de ferro virar ímã, como é que eu faço um pedaço de ferro deixar de ser um ímã, tudo isso eu explico na aula 1. São os conceitos básicos, tá bom? Quando ocorre atração, quando ocorre repulsão, não é? Letras iguais se repelem. Norte com norte, repele. Sul com sul, repele. Letras diferentes se atraem. Norte com sul, se atraem, certo? Isso tudo eu discuti em detalhes na aula 1. Nessa aula 2, eu vou discutir com você ímãs em forma de barra, tá? Explicar pra você ímã em forma de barra, explicar a distribuição das linhas do campo magnético em torno desse ímã, vou explicar pra você como eu represento o vetor campo magnético e como que uma bussola se alinha a esse campo, e vou explicar pra você o magnetismo da Terra, tá bom? Muito bem, meu querido. Mas antes, deixa eu fazer um pedido pra você. Você tá gostando do meu trabalho? Já viu um vídeo meu, já viu alguma coisa? Por favor, inscreva-se no canal, dá um joinha no vídeo. Isso é bastante importante, viu, gente? Tem gente que passa, vê o vídeo, acaba nem dando um likezinho no vídeo. Dá um joinha no vídeo, inscreva-se no canal, deixa comentários, tá? Compartilha os meus vídeos. Esse é o incentivo que o professor gosta. Gente, tá? Gravar vídeo-aulas dá muito trabalho se deslocar. Você vê, eu gravo, eu não gravo em aulas normais. Eu tô gravando nas férias de julho. Hoje é dia 13 de julho, são 9 e 10 da manhã. Acordei cedinho pra vir aqui gravar os vídeos, pra poder ficar um trabalho bacana pra você, tá legal? Muito bem, meus queridos. Aqui, então, ó, eletromagnetismo, ó. Eletromagnetismo, aula 2. Bom, então, nós vimos que a OIMA possui um polo norte e um polo sul, e é impossível separar um do outro, né? A inseparabilidade dos polos, que eu discuti em detalhes na aula 1. Tá legal? Então, o que acontece, galera? Da mesma maneira que uma carga elétrica modifica o espaço em torno dela, um imã também modifica o espaço em torno dele, tá? Essa modificação nós estudamos como campo magnético. Então, ó, o imã na forma de barra, nós representamos as linhas de indução magnética da seguinte maneira. As linhas, meu querido, saem do norte, ó, saem do norte e chegam ao sul. É assim, ó, a representação das linhas de campo magnético gerado por o imã. É assim, tá? As linhas de indução magnética. Ao longo do nosso estudo, eu vou explicar para vocês em detalhes como é que eu faço as linhas quando eu tenho um fio, que eu faço para passar a corrente elétrica, quando eu tenho uma espira, tá? Quando eu tenho um solenoide. Tudo isso eu vou explicar em detalhes para vocês nas próximas aulas. Nesse momento, imã em forma de barra. Então, a linha sai, tá? As linhas saem do norte e chegam ao sul. Saem do norte e chegam ao sul. Meu queridinho, ó, é isso aqui que acontece. Ó, tchané, tá? As saem do norte e chegam ao sul. Muito bem. Campo magnético. Gente, da mesma maneira que nós vimos o campo elétrico, lá em eletrostática, em eletrodinâmica, a gente estuda campo elétrico. Inclusive, se você quer ver um conteúdo meu, ah, como é que foi a explicação do Boaro de eletrodinâmica? Escreve aí, ó. Eletrodinâmica, aula 1, professor Marcelo Boaro. Dá um enter e você vai ver. Vai dar acesso à minha primeira aula, tá? E eu estou gravando aula de todo o conteúdo. Algumas coisas eu já fiz, outras coisas eu estou preparada. Não gravei ainda, mas você quer saber se já tem aula minha? Pesquisa aí, tá bom? Dinâmica, aula 1, dá um enter. Vai aparecer lá. Cinemática, aula 1, parará. Vai aparecer tudo, tá bom? Vamos lá. Vetor indução magnética. Gente, o vetor campo magnético, da mesma maneira que o vetor campo elétrico existia, vai existir aqui também um vetor campo magnético. Nós chamamos de vetor indução magnética, tá? E como é que nós representamos esse vetor B, o vetor indução magnética? O vetor indução magnética, meu querido, ele é sempre tangente à linha e aponta no sentido da linha. Lembra? Semelhante a campo elétrico, né? O vetor campo elétrico, ele era sempre tangente à linha de força elétrica, linha de campo elétrico, linha de força, e apontava no sentido da linha. O campo magnético, meu querido, é a mesma coisa. Ó, em qualquer ponto, bora? Em qualquer ponto. Aqui, ó. Nesse ponto aqui, eu vou chamar de B1, aqui eu vou chamar de B2, porque são vetores diferentes, né? Ó, então, nesse ponto aqui, o vetor indução magnética é tangente à linha, aponta no sentido da linha, em qualquer ponto. E aqui, bora? É uma coisa, é uma coisa, tá? Nesse ponto aqui, ó, um B3, nesse ponto aqui, ó, um B3, tangente à linha e aponta no sentido da linha, tá? Essa é a ideia. É muito importante você saber fazer isso direitinho, galera. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Bússola em região de campo. Galera, você tem uma coisa que eles adoram cobrar, né? Os professores cobram muito em provas, o pessoal cobra muito em vestibular, é como você orienta uma bússola, como é que você orienta uma bússola numa região de campo magnético. Galera, é muito fácil. Uma bússola, como eu expliquei pra você na aula 1, nada mais é do que um pequeno ímã, né? É um imãzinho, geralmente pendurado pelo seu centro de gravidade, o centro de massa aqui, ó, de maneira que ele consiga se orientar conforme um campo magnético terrestre, né? Então, mas veja só, uma bússola, um pequeno ímã, ele se alinha não necessariamente ao campo magnético terrestre apenas. Ele se alinha a todo o campo magnético que estiver próximo a ele. Então, olha só, se eu pegar uma bússola e colocar nessa região próxima de um ímã, ela vai sofrer deflexão, a gente diz, né? Ela vai apontar pros lados, dependendo de como é o campo de indução magnética nessa região. Quer ver só? Ó, eu vou pegar aqui uma bússola e vou colocar uma bússola nesse ponto aqui. Gente, a bússola, ela também tem um norte e tem um sul, que eu vou discutir mais detalhes aqui pra você depois. A bússola tem um norte e tem um sul. É um pequeno ímã, não é? E como é que ela vai se alinhar, bora? Da seguinte maneira, meu queridinho. Ó, esse desenho que eu fiz aqui representa uma bússola. Essa parte escurinha representa o norte da bússola. Note, meu querido, que a bússola não vai ficar apontada assim pro sul. Tem gente que acha isso. Tá enganado. A bússola, ela sempre vai se orientar conforme o campo de indução magnética resultante naquele ponto. Então, nesse ponto aqui, o campo de indução magnética é tangente à linha e aponta no sentido à linha, não é? Então, a bússola colocada aqui vai ficar nessa direção. Entendeu? Agora, escolha outro ponto. Vamos lá. Esse ponto aqui, ó. A bússola nesse ponto vai ficar assim. Ah, tudo bem. Tudo bem. Essa sim. Vai ficar apontada pro sul porque ela tá alinhada ao campo naquele ponto. E nesse ponto aqui, meu querido, como é que ela fica? Horas, bora. A bússola, ela vai sempre se alinhar ao campo e apontar no sentido do campo. Perfeito. Olha lá. Você entendeu, tá vendo? Não importa, meu querido, o ponto que eu coloque a bússola em qualquer ponto. Vamos pensar aqui em cima? Ó, aqui, ó. Ali. A bússola, ela vai sempre se alinhar ao campo e apontar no sentido do campo. Entendeu? Entendeu? Então, olha aqui, ó. Bússola e região de campo magnético. Se eu tenho uma linha de indução magnética qualquer aqui, ó, eu tenho um vetor de indução magnética, então eu coloco aqui, ó. A bússola. Sempre. Entendeu? Cara, eles adoram comprar isso aqui de vocês, tá? A ENEM cobra muito, tá? FUVEST, UNICAMP, UNESP, os vestibulares no Brasil, de maneira geral, eles cobram muito isso aqui, ó. Entendimento relativamente simples. Entendeu? Vamos lá. Magnetismo da Terra. Magnetismo da Terra, galera, é uma coisa bastante tranquila você entender. Primeiro, você tem que entender que a Terra é um gigantesco imã, né? Por quê? Porque existe um movimento de cargas dentro da Terra. Lembra que eu falei pra você na aula passada? O que gera o campo magnético é o movimento de carga. Nós sabemos que nós temos a crosta da Terra, que é fininha, né? Comparada ao raio da Terra. E aí você tem uma região de magma em que você consegue ter um deslocamento de carga, certo? Esse deslocamento de cargas, esse deslocamento de carga lá dentro, gera um campo magnético. Então, a Terra é um gigantesco imã, exatamente. A Terra é um grande imã. Se ela é um grande imã, ela produz um campo magnético. Claro, claro, claro. Se eu pegar, meu querido, uma bússola aqui próximo da Terra, ela vai se aliar ao campo magnético da Terra, Bora? Isso, isso, meu querido. Imagine que você não tenha nenhum imã próximo. Eu pego uma bússola, que é um pequeno imãzinho, né? Para onde esse imã vai se orientar? Esse imã vai se orientar conforme o campo magnético da Terra. Tá bom? Um ponto interessante, vocês sabiam que muitos animais, eles se deslocam, eles têm migrações no planeta, usando como referência o campo magnético da Terra? Sabia? Existem algumas proteínas no cérebro de alguns animais que eles se orientam conforme o campo magnético da Terra e essa orientação faz com que esse bichinho se desloque em uma direção norte-sul ou sul-norte, né? Dependendo da época do ano, enfim, dependendo das suas necessidades. Interessante, né? No conteúdo desse dessa aula, eu vou colocar exercícios que estão associados a isso. Tá bom? Voltemos aqui, então. Então, se eu pego uma pequena bússola, ela se orienta ao campo magnético da Terra. Ok? Uma pequena bússola se orienta ao campo magnético da Terra. Bom, então, a Terra é um grande ímã, certo? Certo. Ok. Galera, existe uma confusãozinha que as pessoas fazem sobre polo norte-magnético, polo norte-geográfico, polo sul-magnético, polo sul-geográfico. Você não vai errar isso mais, meu aluno. Você não vai errar isso aí. É muito fácil. Quer ver só? Galera, os primeiros caras que pegaram uma bússola, penduraram aqui, ó. Ah, um pequeno ímãzinho, um ímã natural ou um ímã artificial. E aí ele apontava para uma direção preferencial que ele conhecia aquela região. Aquela região é o norte. Então, ele olhou aqui a bússola, olha que interessante, pendurou ela aqui e olhou para o norte. Ah, lá é o norte, não é? É. Essa bússola pontinha não está mostrando para lá? Tá. Então, se lá é o norte da Terra e essa pontinha está apontando para ela, vamos fazer o seguinte? Vamos chamar essa ponta de norte? Foi isso que eles fizeram. Então, essa ponta da bússola que aponta para o norte da Terra, ele chamou de norte também. Entendeu? Só isso. Então, olha só. A Terra é um grande ímã, certo? Certo, bora. Então, ó. Como é que são as linhas? Como são as linhas? Ó. As linhas estão assim, ó. Não vou fazer muitas linhas aqui, senão o desenho fica muito carregado. Mas as linhas são assim. Tudo bem? Legal. Então, daqui a pouco eu oriento a linha. Se eu pego uma bússola, aqui tem uma linha também, ó. Não vou fazer desenho aqui, senão fica muito carregado. Mas tem uma linha aqui. Se eu pego uma bússola, essa bússola tem o seu norte alinhado, apontando na direção do norte terrestre. Certo ou não? Não foi isso que eu falei para você? Os primeiros caras, as primeiras bússolas, apontam para o norte. Lá é o norte da Terra. Eu conheço. Lá é o norte da Terra. Então, eu vou chamar esse cara aqui de norte. Entendeu? Foi feito? Aí, ó. A bússola aponta para o norte lá. Ah, agora tem uma constatação interessante, meu querido. Gente, o norte da bússola se alinha com o norte magnético? Não, Boaro, não. O norte de uma bússola se alinha ao norte magnético? Não, Boaro, ao sul magnético. Ah, então, olha que interessante. Então, o norte da nossa bússola está apontando, está se alinhando a essa região, que nada mais é do que um sul magnético. Galera, só isso. Sem estresse, meu. Sem estresse. Se lá é o sul magnético, aqui é o norte magnético. Sem estresse. Por que, Boaro, que isso aconteceu? Gente, isso só aconteceu porque lá é o norte da Terra. Esse cara aponta para o norte da Terra. Eu chamei essa pontinha. Eu não, né? Os caras lá atrás chamaram essa pontinha de norte da terra. Perdão, de norte da bússola. Lá é o norte da Terra. Esse cara é o norte da bússola. Então, ficou invertido. Só isso. Meu, sem estresse. Só isso. Norte geográfico, sul magnético. Ah, então, se é o sul magnético aqui, então as linhas saem dessa região, galera. Saem dessa região e chegam a essa região aqui. As linhas estão assim. Certo? Certo? E a bússola se alinha conforme o campo. Tranquilo. Tranquilo isso, né? Muito tranquilo isso. Meu querido, já ouviu falar da aurora boreal e da aurora austral? Austral é essa região sul. Lembra da Austrália? Fácil, né? Austral. Boreal é essa região aqui, próximo ao polo norte. As partículas que vêm do espaço, que são carregadas, que vêm do sol, que são carregadas, que vêm do espaço, que são carregadas. Quando elas chegam à Terra, o que acontece? Vai ocorrer um desvio. Eu vou explicar esses mais detalhes em uma próxima aula. Vai ocorrer um desvio graças ao campo magnético. Eles caem nessa região aqui. Ao cair nessa região, faz aquele espetáculo maravilhoso. Na aula de força magnética, eu vou explicar esses mais detalhes pra você. Tá bom? Resumo pra você, meu queridinho. Resumo. Aula de imãs. Aula 2. Na aula 1, eu expliquei os conceitos iniciais. Aula 2. Ima em forma de barra. Cai pra caramba. Vestibular, Enem, cai pra caramba. Cai na sua prova também, né? Ensino médio. Cai pra caramba. Imãs em forma de barra. Polo norte, polo sul. Polo norte, polo sul da barra. As linhas saem do norte e chegam ao sul. As linhas saem do norte e chegam ao sul. Certo? Saem do norte e chegam ao sul. Ok? Vetor indução magnética. Lembre-se, lembre-se. O vetor indução magnética é sempre tangente à linha e aponta no sentido da linha. Ele é sempre tangente à linha e aponta no sentido da linha. Certo? Semelhante a campo elétrico lá atrás, lembra? Na eletrostática, campo elétrico é tangente à linha de campo magnético, linha de força de campo elétrico e aponta no sentido da linha. Aqui é a mesma coisa. Se eu coloco uma bússola aqui, como é que fica, bora? Como é que fica? Se eu ponho uma bússola, ela se alinha ao campo. Meu queridinho, por favor, aprenda isso. Entenda isso. Isso é muito importante. Isso é muito cobrado. Se eu coloco uma bússola aqui, ela se alinha ao campo. Tá bom? Ela se alinha ao campo. Ok. Então, aqui ó, a bússola se alinha ao campo. E a Terra? A Terra é um gigantesco imã. Tá? Que polo norte representa o polo sul magnético, o polo sul geográfico representa o norte magnético. Como é que é? Como é que é? O norte geográfico representa o sul magnético. O sul geográfico, o norte magnético. Por quê? Por quê? Porque no momento da escolha do nome desse cara, como ela apontava para aquela região do planeta que ele conhecia, que ele chamava de norte, ele chamou esse ponto aqui de norte. Ok? Meu querido? Muito bem. Então, vamos fazer um exercício de aplicação para a gente continuar nosso estudo. Certo? Dá uma olhada aí na sua tela. Dá uma olhada na sua tela. Exercício de aplicação. Caiu na fulvestre. Sobre uma mesa plana e horizontal, é colocado um imã em forma de barra, representado na figura, visto de cima, juntamente com algumas linhas de seu campo magnético. Uma pequena bússola é deslocada lentamente sobre a mesa a partir do ponto P. Tá lá embaixo na figura, tá vendo? Realizando uma volta circular completa em torno do imã. Opa! Então, ele sai de um ponto, dá a volta em torno do imã e volta para o ponto P. Legal, legal. Vamos continuar. Nessas condições, desconsidere o campo magnético da Terra. Ponto. Ao final desse movimento, a agulha da bússola terá completado, em torno do seu próprio eixo, o número de voltas igual a... Opa! Então, ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos resolver. Então, galera, ó. Vamos fazer. Presta atenção em uma coisa. Ó. O que está acontecendo aqui? Então, eu tenho um imã na forma de barra. As linhas, eu desenhei algumas das linhas. Elas saem do norte e chegam ao sul. Certo? Ele falou que ele vai pegar uma bússola lá, vai partir do ponto P, vai dar uma volta circular em torno do imã e ele quer saber quantas vezes essa bússola vai girar. Tá? Se dá uma volta inteira, meia, um quarto de volta, duas... O que eu faço? Primeira coisa, meu querido. No ponto P, como é que é o campo magnético? Campo magnético no ponto P, tangente a linha e aponta no sentido da linha. Ok. Está para lá. Nesse ponto aqui do lado, como é que é o campo magnético, boada? Tangente a linha e aponta no sentido da linha. Vamos chamar de B1. Então, ó. B1. Nesse ponto, tangente a linha e aponta no sentido da linha. Ok. Lá em cima, boada? Tangente a linha e aponta no sentido da linha para cima. Ok. As linhas estão saindo de lá e chegando aqui. Porque você pode reparar na figura. Norte e sul. Tá? Do lado de cá, boada? Nesse ponto, eu chamei de B3. Por quê? Tangente a linha e aponta no sentido da linha. Não é isso? A ideia é de campo. E aqui embaixo? Campo 4. Tangente a linha no sentido da linha. Beleza. Agora, meu querido, que eu sei o campo nesses quatro pontos que eu coloquei como referência, eu vou pegar a bússola e vou sair com ela. Primeiro, a bússola no ponto P, como é que ela está, boada? Como é que ela está? Ela está assim, ó. Se eu colocar uma bússola aqui, meu querido, ó. Olha como ela vai ficar. Concorda comigo ou não? A bússola, ela se alinha ao campo, resultante naquele ponto. O campo aqui é tangente a linha e aponta no sentido da linha. Para o sul que está ali. Então, a bússola está aqui. Legal. E nesse ponto aqui, boada, eu vou dar a volta no sentido anti-horário. Não faz diferença, tá? Dando a volta no sentido anti-horário. Nesse ponto aqui, boada, nesse ponto, a bússola, meu querido, ela está assim, ó. Por quê, boada? Porque, horas, ela não tem que ser... A ponta no sentido... Ela se alinha ao campo magnético resultante no ponto. Então, aqui, ó. O campo é tangente a linha e aponta no sentido da linha. As linhas estão para cá, ó. Então, a bússola está aqui, ó. O norte dela está para baixo, nesse nosso desenho. Entendeu? E lá em cima, boada, ó. Então, vai lá, galera. O mesmo padrão. A mesma coisa. Sempre, ó. O norte é para cima. Nessa minha figura. Por quê? Porque a ponta é no sentido da linha. O norte é para cima. E nessa daqui, boada, como é que fica? Ó, aqui, o norte está apontado para baixo no meu desenho. Conseguiu entender? Conseguiu entender, meu querido? Então, ó. A ponta no sentido do campo. 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 Então, agora, eu vou pegar a minha bússola e vou dar uma volta para responder o que ele falou. Está assim, não está? Olha aqui. Eu vou no sentido anti-horário. Meu querido, se ela está assim, quando eu chego aqui, ela está assim, é porque ela fez isso aqui, ó. Ó, 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 ó. Entendeu? Se eu levar ela de volta, ela vai fazer esse movimento. Por quê? Porque ela tem que sempre ser tangente ao campo, tá? Ela tem que ser tangente à linha. Perdão, tangente à linha e apontar no sentido do campo. Então, se ela está aqui, ó. Quanto que ela girou daqui até aqui? Meia volta, né, boada? Isso mesmo. Meia volta. Saiu daqui, ó. Meia volta. E daqui lá para cima? Ó, meu querido. Daqui para cima, ó. Ó, ó. Mais meia volta. Opa, então daqui até aqui ela deu meia volta. Daqui até aqui ela deu mais meia volta. Daqui até aqui, mais meia volta. Daqui até aqui, mais meia volta. Então, eu tenho um, dois, três, quatro partes de meia volta. Ou seja, duas voltas, né? Vamos ver se está coerente? Duas voltas, ó. Ó, meia. Uma. Uma volta. Uma e meia. Duas voltas. Sacou, espertão? Gostei. Ficou feliz? Entendeu, né? Questão funvestre, primeira fase. Viu, galera? Isso cai, cai pra caramba, pra caramba, pra caramba, pra caramba. Resposta letra D de dado, né? Resposta letra D. Duas voltas completas. Então, numa volta circular em torno do ímã, essa bússola girou duas vezes. Gente, a vantagem de ser uma videoaula é que você para esse vídeo, lê de novo o exercício, para, e aí o que eu falo sempre pra você, me veja fazer, depois você volta, para a tela na pergunta, pensa você, cara. Você tem que ser o agente ativo do processo. Você aprende assim. Ah, para, pensa, tenta, não, peraí, solta, aí você me vê fazer, depois você vai e tenta você mesmo. Esse exercício você consegue entender bem. Tá legal? Muito bem. Galera, então, ó, link pra aula 3. Essa aqui é a aula 2, link pra aula 3. Menu pra conteúdo extra. Aqui tem muita coisa pra eu pôr ao longo das semanas, dos meses, dos anos. Sempre que eu vou construindo coisas, eu vou colocar coisas aqui, tá? Menu pra conteúdo extra. Deixa de ir lá, que lá você vai ver coisas interessantes sobre imãzinhos que eu fiz, que eu filmei. Tá? Limalha de ferro. Uma série de outras coisas. Exercícios que eu explico em mais detalhes essa questão do magnetismo nos animais. Tem um monte de coisa bacana que eu quero pôr lá pra você, tá bom? Meu querido, muito obrigado, muito obrigado. Não esqueça, tá? Dá um joinha no vídeo, inscreva-se no canal, divulga meu trabalho aí, que é o retorno que eu quero. Estou muito feliz em fazer isso aqui, muito feliz. Muito obrigado, fiquem com Deus, tudo de bom e até mais. Valeu!